Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando trajes mod para o seu personagem feminino Tá bom galera, vamos focar bastante aí no feminino Porque galera, o feminino agora tem a opção né galera Agora a gente pode estar trazendo trajes usando o cinturão do paramédico Que é esse aqui, topzera Então a gente vai fazer um traje muito top agora para o personagem feminino Tá bom pessoal, então enfim Para você poder fazer esse método Você vai precisar ter o traje do paramédico Eu postei, tá Tá aí, dá uma olhadinha no canal Uns 3, 4 vídeos atrás aí Dá uma olhadinha aí O método de você estar adquirindo esse traje Então não perca tempo, ainda está funcionando Vai e faça e pegue o seu traje do paramédico Tá bom, não só isso Vai precisar ter a máscara moded Tá, a máscara do Krampus ou a meia vermelha No personagem masculino Tá, e infelizmente o método não funciona mais Funcionou durante mais de 5 meses É, para você conseguir fazer aquela mudança de sexo assim É, é, desbloqueando a máscara para qualquer um dos personagens Tanto masculino como feminino Então galera, teve 5 meses para fazer Demorou 5 meses para tomar o hotfix Tá, e quem fez vai conseguir fazer esse método aqui E infelizmente ainda não temos um novo método Para poder fazer aquela transformação de sexo lá Assim liberando vários tipos de itens Inclusive a máscara que necessária para fazer esse glitch Beleza, mas claro Se tiver uma forma nova Pode ter certeza que eu vou estar trazendo para vocês Beleza, então faz o seguinte galera Pegue o traje do paramédico E salve no primeiro slot da sua listagem de traje É, não era para salvar agora Mas tudo bem Vamos lá galera Eu salvei aqui, mas enfim Pega o traje, coloca, tá Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na parte de Permuda E vai vir aqui em meia 3 quartos Tá, então vamos colocar essa roxinha aqui Que vai ficar, né Estilão pá mesmo Sexy hot naquele pique E vamos lá galera Agora a gente vai fazer o seguinte Agora sim a gente salva esse traje No primeiro slot da listagem de trajes aqui Tá bom? Salva sim Beleza, salvou Agora a gente vai trocar de personagem Indo para o personagem masculino Beleza pessoal Então chegando aqui no seu personagem masculino Tá bom galera? Eu já estou com o traje montado aqui Para facilitar a explicação para vocês Beleza? Então a gente vai entrar em uma loja de roupa Vamos vir aqui em blusas Vamos vir aqui na parte de Regata, tá Vamos começar aqui por regata Beleza? Vamos colocar a regata acima da lei militar Tá bom galera? Regata acima da lei militar Beleza? Agora vamos vir aqui pessoal Depois a gente vem em paletó E vamos colocar o paletó aberto rosa Paletó aberto rosa Beleza? Após isso a gente vai vir aqui na parte de calças Tá certo? E vamos colocar em calças justas Calças justas E vamos colocar a continental azul Continental azul Beleza? Show Após isso a gente já vem e passa aqui no acessórios também A corrente Coloca colar magnéticos ouro Colar magnéticos ouro Show E para finalizar né Vamos vir em sapatos náuticos E vamos colocar o sapato patriota Sapato patriota Beleza? E aí agora né Para finalizar mesmo A máscara de transferência Então é Essa aqui é o X da questão Tá bom galera? Sem essa máscara aqui ó Essa tem a vermelha e tem a do Krampus Tá? Tanto faz aí que vocês usarem Vai funcionar Tá bom galera? Então vou lá para a corrida contra o relógio Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal Chegando aqui na corrida contra o relógio O relógio Tá bom galera? Eu vou mostrar a localização aqui Beleza? Esta semana está aqui nas docas Tá bom galera? Mas toda quinta-feira A localização do desafio contra o relógio Muda Tá bom galera? Se você está vendo esse vídeo E a localização não está mais aqui Não se preocupe Procure o desafio contra o relógio Pelo mapa que você vai achar Então toda quinta-feira Atualização do GTA Tem uma pequena atualizaçãozinha E essa corrida muda de local Beleza? Então não se preocupe Não se desespere É só achar o local Pegando um carro de rua Um carro particular de vocês Fica em cima da marcação do contra o relógio Da setinha para a direita Agora aperta o botão Option Se tiver no PS4 Ou Start no Xbox One E vai troca de personagem Indo para o personagem feminino Beleza pessoal? Então iremos aparecer assim na sessão Tá bom galera? Que é essa roupinha feinha Mas agora é a hora De a gente deixar ela topzera Tá bom? Então vamos apertar aqui O menu do game Do Pause O botão Options Lá no PS4 Vamos vir em Serviços Jogar Serviços Criado pela Rockstar Missão Missões Missão Competitiva E vamos entrar no Porco Fardado Galera Aqui é o seguinte Agora a gente vai entrar em Avianzinha aqui em Roupas E vamos colocar Posse do Jogador Tá bom? E vamos confirmar as definições aqui Vamos convidar automaticamente Todos da sessão atual Do último serviço E vamos chamar os amigos E membros de comando também Tá bom galera? É assim que alguém entrar A gente inicia a missão Pra poder tá retirando O traje moded Do Porco Fardado Galera Agora é o seguinte A gente vem Dar um toque pra direita Um pra esquerda E pronto Tá bom galera? Já conseguimos aí Tá transferindo o traje De um traje pro outro Fazendo o merger dos trajes Já queria mandar um salve Aí pro Max 6545P Valeu parceiro Por ter entrado aí No serviço Beleza? Galera Vamos confirmar aqui E vamos retirar o traje Tá bom? Aqui galera Pra gente poder retirar o traje Vamos vir aqui No menu de interação Estilo Acessório A gente põe um respirador Ou uma escuta LCD Ou até mesmo um óculos Tá bom galera? Ou vocês agora terminam o serviço Pra não cair no mal perdedor Se ficar saindo várias vezes Cai no mal perdedor Ou já faz igual eu Já vem GTA Online Vem aqui em criador E vamos Para uma sessão de convite Beleza galera Chegando na sessão Tá? Iremos aparecer assim Top zero Olha aí galera Nem surte não tem Nossa hein? Sexy Rot Tá? Ainda com o crachazinho Do paramédico Cinturão Meia três quartos Calcinha Café pilão Tá bom? Coador Beleza? All Starzinho rosa Agora nós vamos dar um tapa Vamos dar um tapa no visual Pra deixar ele mais Insano Tá bom? O que a gente pode fazer aqui galera? Em luvas Você pode colocar aquela luva Mostrando os dedos de fora Tá? Pretinha aqui Tá bom? A gente pode vir em bracelete Cadê? Aqui Bracelete A gente pode colocar aquela pulseira Estilo roqueiro Né? Fica legal também Coloque essa daí Mais pra cima tem a outra do outro braço Tá bom? Olha lá Beleza Tá bom? Aí coloque um respirador Né? Eu já tô com o respirador aqui Coloque um respirador E a gente finaliza Aqui galera Em chapéu Tá? A gente vem em chapéu de arena de guerra E coloca Um rosinha aqui ó Tem Estilo hot dog Tá bom? Esse aqui galera ó Tá bom? E tá aí pessoal Esse é o traje Espero que vocês gostem Tá bom? Galera Não faz o que eu fiz aqui não Tá bom? Não mexe no traje Antes de salvar não Tá bom? Eu vou salvar depois Mas salva antes Depois mexe no traje Beleza? Porque se você desbugar aí Vai ter que ir lá no masculino E trazer de novo Tá bom? Então o traje era esse galera Já deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo